O Bentley Mouliner Batur, o próximo grande tourer excepcionalmente exclusivo, artesanal e infinitamente personalizável construído pela Mouliner. O Batur é muito mais do que o sucessor do extraordinário Bacalar, uma série de 12 Bentleys de design bacheta, sob a administração do diretor de design Andreas Mindich. Ele apresenta uma linguagem de design totalmente nova para a Bentley, com recursos clássicos do passado reinterpretados em formas novas e mais limpas que contam com o uso de contraste para fornecer definição. Este novo DNA de design da Bentley moldará a futura gama de veículos elétricos à bateria Bentley BEVS, com o primeiro a ser lançado em 2025. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal